E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Civil e hoje, galera, traz mais um vídeo aqui da nossa série Insana aqui, o Nhek. Como vocês podem ver, galera, a gente tinha parado no vídeo anterior aqui, então essa aqui é a parte 5 aí da nossa série, beleza? Então, antes de continuar aqui, quero mandar um salve aí pro meu parceiro Thomas, então toma um salve aí pra você, mano, e vamos que vamos pra nossa série aqui. Então, beleza? Então, galera, vamos aqui abrir os portões, que esse objetivo aqui é abrir esses portões aqui, beleza? Então, temos que abrir os 4 portões. Na verdade, são 3 portões, galera. Então, eu vou por aqui, eu vou pela esquerda, né? Primeiro vou abrir aqui o da esquerda aqui, como vocês podem ver, o gelo ali, a armadura de gelo tá derretendo ali, então tem que ser rápido, beleza? Então, tem que ser muito rápido pra matar os carinha lá, porque esses carinha aqui são muito insano, então você tem que ter a armadura aqui, velho, senão você não mata ele. Então, vamos subir aqui, como vocês podem ver, já tá derretendo o gelo aqui, ó. Nossa, velho. Quase eu levei uma tabacada aqui do cara. Então, opa, consegui dar uma sequência nele aqui. Nossa, velho, que cacetada, velho. O ruim, galera, é que, tipo, você morre e você volta tudo de novo, mas, tipo, os carinha que eu já matei, tá ligado? É, já era, os carinha não volta não, mas, tipo, você volta lá do checkpoint, sei lá, onde tá o Lucas lá, beleza? Caraca, eu tomei uma agora, mano, porra. Então, claro que só os carinha dali, né? Opa, então... Então, vamos, vai. Nossa, ah... Vou cair por trás dele, cara, não é possível. Isso, isso, garoto. Toma, filho da mãe. É só você cair por trás dele que não tem como ele se proteger, que o forte dele é a armadura dele, entendeu? Você tirou a armadura, a armadura dele acabou, né? Então, beleza. Só faltam dois. O que que acontece? A gente restaura aqui a armadura de gelo, né? O NEC fica, tipo, abominável homem das neves. Então, a da esquerda já foi, entendeu? O portão da esquerda já foi, agora vamos pra direita. Aquele carinha ali, eu vou matar por último, ele tá muito sacana. Então, ele vai morrer por último. Esses carinha aqui da bomba já sei o macete, já. Entendeu? Só você chegar perto dele aqui, que tem que ser rápido. Né? Que é pra mim explorar um pouco da armadura de gelo aqui do NEC. Ó o carinha... Ó o carinha... Nossa, velho. Ah, que isso, cara? Nossa, velho. Nossa, mãe. Que violência é essa, galera? Ó, mais uma morte aí, galera. Nossa, mano. Que cacetada. Lá vem ele de novo, velho. Pô, não vou te matar agora, cara. Ser enjoado. Vou te matar depois. Porra. Fala sério, mano. O bom desse jogo é que quando você morre... O ruim é que você, né? Volta lá pro checkpoint, mas tipo assim, os caras morrem e tal. Né? Aí você, ó. Por exemplo, os carinha morreram. Agora vou pular por cima dele e pegar ele. Toma, safado. Eu tinha que fazer isso. Mas, claro, o do Cunha que perdeu a armadura dele. Então, ele ficou muito frágil. Não dava pra fazer isso. Por isso que você tem que usar essa armadura aqui, né? Que é de gelo. Né? E... Falta mais um. Ó, falta mais um. E lembrando, galera. Só corrigindo aqui minha falha. A falha é nossa, tá ligado? É... Que o... Aquele gigante, ele tava com... É com... O escudo, velho. Na armadura, não. Claro que ele tava com a armadura também. Mas o que ele tava defendendo, ele era o escudo. Ele tava com o escudo. Então, uma diferença aí que eu não... Não consegui diferenciar aí pra vocês. Beleza? Ô, nossa, velho. Tá, que isso, cara. Não acredito que eu morri aqui, velho. Nossa, mãe. Vamos lá, Né? Vamos lá, vamos lá. Vamos tipo... Tipo esquiando. Não dá. Não dá pra ir esquiando aí, cara. Então, galera, vocês pensam... Opa, consegui pular. Ah, tem hora que dá pra desviar de boa, tá ligado? Mas você... Ó... Tem hora que você falando pra caramba, você perde a concentração. Ah, pega esses carinha aqui. Opa. Ó, peguei. Agora, ele vem com o escudo, ó. Eu tenho que cair por trás dele. Beleza. Ó, já... Ah, não. Deixa ele atacar de novo. Ah, isso. Ah, agora sim. Nossa, velho. Ó, haha. Sinta o furacão aí, seu filho da... Seu filho da mãe. Beleza. Agora, esse aqui é o último portão, né? Beleza? Depois dessa... Várias nubadas aí. Então, vamos lá. Estão protegendo aquele prédio. Será que é lá que guarda as relíquias e as outras coisas roubadas? Espero que sim. Tem sido um roubo magrinho até agora. Eu te vejo lá. Parece que vai ter que pegar o caminho longo. Desculpa. Desculpa. Vou pegar o caminho longo. Cara, pegou o mais... O mais fácil, cara. Então, estamos aqui na fortaleza dos Globlins, né? Então, vamos ter que matar geral aqui, ó. Já... Lá vem ele. Lá vem o Marcos. Não. Ah, tá de sacanagem. Então, vou usar aqui o furacãozinho aqui. Senão, eu ia morrer aqui, velho. Mas, tá de sacanagem. Beleza. Só posso usar mais um agora. Você pode ver o Nek perdeu os cabelos aí, ó. Tá carequinha. Né? Mais um golpe aí, ele morre. Opa. Esse carinha da espada aqui é chato, velho. Olha só onde o cara tá atacando. Ah, vem. Desce mais. Desce mais. Isso, garoto. Isso. Ah, não, velho. Que isso? Mano. Só deu uma, velho. Ainda bem que não demora pra, tipo... Voltar, né? Ah, vem. Vem cá, vem cá. Vamos brincar. Vamos brincar. Vem, vem. Vem pegar o Nek. Vem, vem. Ah, você não é de nada, velho. Você não é de nada. Isso. Seu gordinho. Uó. Rapaz. Opa. Ó. Filho da mãe. Caraca, mano. O Nek tem que melhorar os seus reflexos aí, que tá sinistro, hein? Vamos ver se a gente pega os carinha aqui. Opa. Chama esse carinha pra cá, senão a gente vai morrer aqui de bobeira. Ó. 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 Opa. O cara ainda ficou gozando da minha cara, velho. Não acredito. Vamos que vamos. Vamos. Eu vou ter que matar esses carinha, velho. Vou ter que matar esses carinha aqui. Isso aqui tá muito abusado. Então toma. Ó. É simples assim. Beleza. Então já foi agora. Vamos que vamos, Nek. O Nek tá muito estranho, velho. Porque tipo, ele tá pequeno. Cada vez que ele fica pequeno, fica estranho, fica feio. Então vamos matar esse carinha aqui. Opa. Opa. Conseguimos. Ih, rapaz. Ó. Pula, pula. Isso, garoto. Ah. Vem. Você tá sem armadura. Vem. Vem, safado. Isso. Vem. Mais uma. Já era. Aqui vou ter que... Vou ter que usar aqui o macetinho aqui, né? Vai, pega essa aqui. Isso, garoto. Vai, me ataca. Vai. Uma flechada. Isso, garoto. Toma. Uma no saco. Shrek tomou uma no saco. Pô, esses globes me parecem mais... Ô, 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 ô. Bora, bora, bora. Nossa, e agora? Opa. Nossa, quase ele me pega, velho. Mano, agora tá sinistro, hein? Tô sem... Tem que recuperar aqui a minha... As minhas partículas aqui, né? No caso, o meu sangue. Não, velho. Caraca. As armadilhas aqui, mano. E agora? Consegui. Opa. Ah, consegui desviar, velho. Consegui, mano. Na moral. Essa foi... Passou por pouco. Agora... Agora... Ó. Nossa, velho. Caraca, como eu sou burro, velho. Agora eu entendi, mano. Caraca, aquelas armadilhas ali, velho. Agora eu tô ligado. Se eu pisar em cima dela... Tipo, vai acionar aqui, ó. Se eu pular aqui... Opa, não acionei, viu? Caraca, agora aqui vai ser foda. Deixa eu ir pelo outro canto aqui. Uh. Porra, até que enfim, mano. Que isso, cara. Nossa. Olha só a velocidade disso, velho. Caraca. Pega. Aqui, mano. Muito simples, galera. Olha só isso. Caraca, velho. Que isso. As armadilhas tem como se esquivar dela. Opa. Toma, bestado. Ah, vou pegar você, danadinho. Ah, não. Não, vou pegar ele primeiro. Porque ele tá cheio de marra aqui. Com essas bombinhas aqui. Agora eu vou pular aqui. Ah, já pegou já, mano. Caraca, sumiu. As pedras solares ali, sumiu, ó. Aquela armadilha ali. Deixa eu ver aqui. Opa. Cara, só encostei, velho. Ativou elas. No caso, esse foi o segundo, né, galera? Terceiro. Quarto. É isso aí. Vamos que vamos. Essa armadilha aqui é muito simples. Só subiu aqui. Opa. Maravilha. Vamos que vamos. Aqui. Mais umas armadilhazinhas aqui. Pô. Eu não tava sacando isso aqui, não, cara. Na moral. Você tem que prestar mais atenção aí. Nossa, velho. Caralho. Opa, opa. Bastar um pouquinho. Na segunda. Agora vamos pra terceira. Isso. Quarta. Aí é mole passar por ela. Só você tem que ficar prestando atenção. Entendeu? Opa. Aqui, ó. Armadilha também, ó. Agora eu vou subir aqui. Vou dar o pulão do mal aqui. Ó. Muito simples, cara. Mas aí... Na hora você fica... Fica cego. Na hora da... Da ação. Você fica cego. Aqui, ó. Tudo isso aqui é armadilha. Você pisou, já era. E eu querendo desviar. Igual doente. Opa. 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 Consegui. Opa. Ah, garoto. É, consegui aqui pegar um pouquinho de nossas... Recuperar um pouco de nossas partículas. Né? Nossa energia, claro. Opa. Nossa, velho. Me acertou. Ai, quase, velho. Ah. Ah, consegui. Agora sim, velho. Então vamos que vamos, galera. Vamos pegar aqui os robôzinhos. Esse cara é chato pra caramba. De novo, ele bota o robôzinho pra matar aí a gente aí, né? Quer dizer, pra pegar o nheque nele. Com certeza esse cara tá tramando alguma coisa, velho. Não é... Não é de agora. Opa. Consegui. Consegui. Opa. Olha lá. Ele já se afastou já. Safado. É safado. Invejoso ele. E é que tá ligado nele já. Tá ligadão nele. Então vamos pegar aqui nossa... Nossa passagem aqui. Opa. Olha o carinha. Aquele carinha da bomba ali. Vou pegar ele. Já ferrei ele logo. Nossa, foi muito rápido agora. Ih, rapaz. O cara errou. Fui rápido ali, mano. Caraca, é louco. Não sei como agora. Vamos que vamos aqui descendo nessa... Olha a armadilha. Ah, vou passar logo por essa porra logo. Olha o maceteiro. Ah, vamos recuperar aqui nossa... Isso. Pouca coisa, mas já serviu. Olha, tem mais ali. Olha, peguei. Opa. Ó, peguei. Ah, nada. Ah, consegui restaurar um pouco da nossa energia. Ó, bom. Caraca, velho. Olha só o... Ih, rapaz. Nossa, velho. Tomei uma agora do nada. Opa. Agora isso aqui que é... Isso aqui que é foda, velho. Ó, deu uma giradinha. Girou. Bora parar aqui. Opa. Opa. Consegui. Beleza. Ih, rapaz. Nossa, velho. Que isso. Um golem feito de relíquias. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Opa. Nossa, velho. Nossa, velho. Que isso. Agora vamos ter que... Opa. Nossa, velho. Que isso. O cara já me acertou aqui. Já me matou, velho. Agora eu tô lascado. Ah, acertei. Sequência. Toma, safado. Ih, rapaz. Fugiu. Safado fugiu, hein. Tentar recuperar aqui nossa... Opa. Nossa, velho. Se pega agora. Opa. Vai, taca. Deixa a bala dele acabar. Isso. Nossa, mas ainda me acertou, velho. Último tiro de misericórdia. Vamos ficar ligado aqui, ó. Ele tá ali, ó. Nossa, mas agora eu tô falidão. Agora vai ser mole pra ele, velho. Ah, cara. Aí eu tô pedindo pra tomar. Vamos pegar nossas relíquias aqui, ó. Recuperar nossas relíquias. Apesar que eu nem precisei, né. Que eu já... Né, como eu morri lá na frente. Então... Nem precisou. Esse carinha aqui é chato pra caralho, velho. Aqui, ah... Maceteirinho. Então vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo matar esse carinha aqui. Primeiro eu vou matar aquele cara lá, velho. Nossa, mano. Agora sim. Vou matar esse aqui. Vou matar esse aqui e falidão. Ah, velho. Vamos de novo. Vamos de novo. Agora sim. Ah, foi. Não é possível que a gente não mate esse cara hoje, cara. Eu quero ver quantas vezes eu vou... Lembrando, galera. Não vou dar corte no vídeo, não, tá? Ah, ah. Ah, beleza. Nossa, velho. Olha aí. Isso. Ah, consegui matar agora. Ah, mano. Virou farinha, velho. Que bosta, cara. Que isso. Vamos de novo. Vamos de novo. Não é possível que a gente não mate esse safado. Ó, o cara acabou as balinhas dele, ó. Vamos de novo. Vamos de novo, Nhek. Vamos de novo. Vamos pegar esse cara. Que esse cara tá insano aqui, mano. Quero saber quantas vezes ele vai me matar aqui nessa porra. Ah, sim. Vem. Isso. Isso. Seu safado. Vai. Ataca. De novo, cara. Ah, tá de sacanagem, velho. Ah, toma, safado. Tá me enchendo o saco já, velho. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Nossa, não acredito, velho. Aqui, velho. Já dá pra me ter passado. Vamos logo. Já deu. Pronto. Caralho. Olha o chicote do cara, velho. Nossa, esse pé... Opa. Esse aqui. Ó. Vou chegar chegando aqui, ó. Isso. Isso, garoto. Ah, tá de bobeira. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Ó. Isso. Olha o cara do chicotão do mal. Já era. Já foi, já. Ó. Ó, o próximo portão. Ah, pegar essas pedrinhas aqui. Apesar de... Ó, já completei ali, ó. Já serve pra alguma coisa, hein. Pra sair da... Ah, mano. Que isso, velho. Nossa. Agora ficou terço, velho. Nossa, velho. Olha lá, mano. Caraca, o poder do cara, velho. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu faço isso. Ah. Toma, safado. Agora você morre. Vai, ataca. Isso. Vai fugir de novo. Ah, mano. Que isso, velho. Nossa, o cara fugiu de novo, mano. Nossa, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Caralho. Mexe o pé, neguinho. Mac. Tá gigantesco. Eu cuido disso. Fique perto. Vamos procurar os outros. Então é isso, galera. Como vocês podem ver, o Neck tá monstro aqui, galera. Muito monstro, beleza? Então eu vou ficar por aqui. Olha o tamanho do Mano Lucas, velho. Olha só. Tá muito pequeno. Então eu vou ficar por aqui, galera. Olha como vocês podem vir. Eu já tá vindo atacar. Vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal, beleza? Pra acompanhar o conteúdo. Então o próximo vídeo vai ser a gente lutando contra esses carinha aqui, beleza? Então deixa seu like aí. Comenta aí pra divulgar o vídeo. Então eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos e fui!